Coruja, gente, olha só o que eu estou vendo aqui, a coruja, isso aqui é a coruja buraqueira Rapaz, é um casal de coruja Lá uma voou, a outra ficou ali Não é fácil ver essa coruja, meu irmão A coruja, ela vira o pescoço quase 360 graus É uma ave muito bonita, você já vai voar já Coruja buraqueira, um casal que está aqui no rancho direto, rapaz Como é bonita essa coruja, hein Ela está meio escondida ali no capim Nossa coruja buraqueira Opa, olha lá ela Que bonita a coruja, meu irmão, eu gosto da coruja Eu lembro do meu irmão, meu irmão é policial e nos plantões dele tem uma coruja que acompanha Que fica com ele lá no plantão dele, rapaz Olha lá, vou ver se eu pego a imagem dela ali Sorte que eu estou com a filmadora aqui no carro Rapaz, as duas ficaram ali Bem no jeito, meu irmão Vamos ver se eu consigo captar a imagem aqui dela Vamos buscar a imagem da coruja Vão comigo, meu irmão, vão comigo Caçador de coruja, hein Caçador da imagem da coruja, né No rancho a gente só faz é preservar Deixa eu ver se eu estou certo aqui com a imagem E a claridade do sol está me atrapalhando aqui, meu irmão Eu não estou conseguindo ver se eu estou no galho certo Vou dar uma pausa aqui